E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança e profissional de segurança. Vocês viram o vídeo dos vigilantes de carro forte reagindo agora, recentemente, se não me engano foi dia 13 de março. O vídeo foi postado no canal Vigilante do Giovanni, eu vou deixar o link aqui do vídeo do Giovanni para vocês assistirem lá, tá? O meu canal está em processo de voltar de desbloqueio do YouTube, então eu não posso nem arriscar postar esse tipo de vídeo aqui, mas eu quero deixar meus comentários e pedir para que todos vocês que estejam assistindo, vão lá e assistam o vídeo da íntegra no canal do Giovanni, tá? Resumindo, o Fiel estava entrando para o carro com segurança, neste exato momento alguns marginais tentaram surpreender eles e o vigilante que estava fazendo a guarda de 12 reagiu, inclusive teve um problema com a 12, teve que fazer uma recarga emergencial, colocar a munição pela janela de ejeção e conseguiu uma reação bem sucedida e os bandidos fugiram, né? O que eu venho falar aqui, além de a equipe, né? Parabenizar a equipe e todos os vigilantes de transporte de valores, todos os vigilantes do Brasil, seja qual que é a sua extensão, há uma coisa a se ressaltar aqui, né? Que mostra que uns bandidos com pouco potencial ofensivo de armamento tiveram coragem e tentaram, porque sabe que os vigilantes também estão com baixo potencial ofensivo, estão, às vezes, com calibre 12 defasada, que dá defeito, com revólver 38, com pistola velha, com pistola problemática, por isso criam coragem, junta 2 ou 3 e tenta a sorte. E o vigilante tem que superar na sagacidade, no tirocínio, na perspicácia, que foi o que aconteceu aí, né? E no preparo. E a gente sabe que nós, vigilantes, nós da segurança privada, raramente temos dinheiro para treinar, raramente temos dinheiro para fazer cursos e tempo, porque a maioria dos vigilantes trabalham em dois empregos, ou que nem o carro forte, o cara trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, faz hora extra, sobra pouco tempo para ficar com a família e ele tem que tirar leite de pedra para poder fazer algum tipo de treinamento, né? Então, passou da hora das autoridades, principalmente da Polícia Federal e desses legisladores, mudarem a nossa legislação e o equipamento que o vigilante usa. Ter alguns equipamentos obrigatórios, como o tourniquete, ter treinamento de APH de combate como algo obrigatório, o APH de combate tinha que ser obrigatório para todos os vigilantes, né? Fazer um intensivo, não aquele primeiro socorro, igual tem nessa categoria de vigilantes, mais batido que sei lá o que, né? Então, armamento, a mudança do equipamento, a mudança do armamento teria que ser urgente. Não adianta só colocar uma calibre 12 semi-automática, tem que colocar uma arma com potencial ofensivo maior, com uma cadência de tiro maior, com uma mobilidade maior para o vigilante poder trabalhar, rapidez de cadência de disparo, mais quantidade de munições, uma potência maior do calibre que vai ser utilizado contra a bandidagem para que o vigilante tenha a chance mais tranquila de ficar vivo aí e de fazer o seu trabalho de forma correta. Mas você que ficou curioso, assiste o vídeo aí no canal Vigilante do Giovanni, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Parabéns aos vigilantes, parabéns, Giovanni, pelo vídeo aí e vamos para cima, vamos continuar lutando.